Uma alegria muito grande estar aqui no dia do aniversário da Baixada dando início à obra do terminal logístico mais moderno do Brasil junto com a MRS, a cidade de Queimados. No entroncamento do arco metropolitano você tem um entroncamento rodo ferroviário que vai beneficiar muito a logística de todo o estado do Rio de Janeiro e do Brasil que serão gerados inicialmente mais de mil empregos. É um sonho que a gente vê sair do papel. Obrigado.